Bom, nós vamos vir pra cá pra essa parte do mapa que aqui é vilarejo doente abandonado de quem vem daqui do ponto de graça Grande Ponte Norte vem no finzinho do vilarejo pega aqui a plataforma temos aí o talismã da doença o talismã da doença que é esse daqui aumenta a resistência ao tipo de condição sofrido por último certinho? Mostrei pra vocês aí a localização do talismã da doença espero que vocês tenham gostado do vídeo já peço teu like, tá inscrito no teu compartilhamento pois é importante demais pro nosso trabalho, importante demais para o nosso crescimento assim como é importantíssimo também teu comentário manda aqui na parte de baixo se o vídeo lhes agilou assim como suas dúvidas e sugestões e não deixe aí de assistir a playlist que eu vou disponibilizar pra vocês aqui com todas as nossas dicas e explorações daqui de Eldering certinho? Eu vou ficando por aqui forte abraço a todos, tamo junto que é nóis tchau, 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 tchau e aí